Oi gente, tudo bem com vocês? Olá, Gleison Vidal, tudo bem com você? Tudo bem, Solange Regina, começando mais um programa de Olho no Social, Sociedade em Foco. Solange, qual a matéria que a gente tem hoje para os nossos telespectadores? O retorno da grande caminhada de fé na Semana Santa. Entrevista com o pré-candidato ao governo de Goiás, deputado federal, Major Vitor Hugo. O time do São Paulo, Futebol Clube, promove Pineira em Palmeiras de Goiás. Tudo isso após a nossa vinheta. Leia, ouça e assista. De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Já estamos de volta com o seu programa de Olho no Social, Sociedade em Foco. Solange, qual a matéria que a gente tem para os nossos telespectadores? A caminhada de fé, né? É verdade. É a caminhada de fé na cidade de Trindade. Olha, pela estimativa, deu quase 5 mil pessoas nessa caminhada de fé na cidade de Trindade, realizada ali nos sete paisneis da rodovia dos Romeiros. E quem esteve cobrindo isso tudo lá foi a nossa repórter, Érica Lohane. É com você, Érica. A Sexta-feira da Paixão foi marcada em Trindade com a tradicional caminhada da fé, realizada às margens da rodovia dos Romeiros, pelo grupo teatral Desencanto, coordenado pelo diretor Jacinta Marildo, que enfatizou o quanto esse evento é importante para incentivar o turismo e a religião local. Eu vejo que a grande caminhada de fé, a grande importância dela é contribuir com o turismo, com a cultura e com a religiosidade do povo goiano, né? Trindade como capital da fé não poderia deixar de ter na Semana Santa um movimento desse nível. Dentre as 10 mil pessoas presentes, teve uma que participou desde o início dessa história. Dona Sueli foi uma das idealizadoras do projeto que retrata a única apresentação no mundo feita às margens de uma rodovia, para contar a história de vida, paixão e morte de Jesus Cristo. É uma história maravilhosa, sem precedentes, eu acredito, porque há 30 anos atrás eu era presidente da Associação de Confecções de Trindade. Nós fomos procurados por um grupo para realizar essa primeira caminhada de fé. E nós conseguimos, através da participação que o Amarildo, na época, aceitou esse desafio de vir para a rodovia e transformar esse evento grandioso, maravilhoso, que até hoje está aí, para as pessoas. É emocionante. O evento ficou adormecido por dois anos devido ao distanciamento social e por conta da pandemia do Covid-19. Durante o espetáculo, foi feito uma homenagem a todas as vítimas e familiares presentes. É o caminho de depositarmos todo o nosso sentimento, todo o nosso coração em Deus, para que, de fato, o vazio gerado pelos dois anos que nós ficamos sem a caminhada de fé, a celebração da Semana Santa, possa ser preenchido agora de novo com essas experiências. Então, de um modo muito significativo, é voltarmos para o Senhor e deixarmos que, de fato, Ele ocupe esse lugar todo especial em nossa vida. Para a Igreja Católica, a Semana Santa é a semana mais importante do ano litúrgico, quando se celebram, de modo especial, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, relembra a crucificação de Jesus Cristo. É muito lindo tudo isso, a vida de Jesus, o amor ao próximo. Acho que todo mundo devia vir participar disso aqui, para amar mais o próximo. Qual a importância da caminhada de fé para você? É agradecer, agradecimento. Meu nome é Hilda, meu filho faz a caminhada da fé, tem 30 anos, ele faz o papel de barabás. Eu me emociono cada vez que eu venho aqui, que é muito bonito, é uma tradição assim que a gente tem que conservar. Esses dois anos da epidemia, foi muito triste, mas a gente conseguiu, pelas redes sociais, assistir as coisas que a gente gosta. Muito obrigada. Qual que é a importância aqui da caminhada da fé para a senhora? Aumenta mais a fé e o sofrimento que Jesus passou por nós. Que muitas das vezes a gente não passa nada e reclama. E Jesus passou por tudo isso aí, ó. E nós estamos vendo o sofrimento dele na cruz. Foram mais de 300 atores que começaram a encenar no quilômetro 5 da GEO 060, às 7 horas da manhã. E foi até o último painel, que terminou a 1 hora da tarde, que mostrou o momento em que Jesus foi crucificado, o que fez o público se emocionar com tamanha realidade representada pelos artistas. Que possamos ser um pouco do exemplo do que ele viveu, pois ele foi crucificado, ele foi julgado por muito e por todos. E nós também somos julgados diariamente. E nós temos que aprender com ele que nós não podemos desistir na primeira queda. A gente sempre tem que levantar, seguir em frente, porque ele preparou um caminho longo para a gente seguir, mas ele sabe de cada dificuldade que nós vamos passar. Por isso que ele nunca dá uma cruz maior que a gente possa carregar. Então o sentimento é de gratidão, de poder estar vivendo esse momento aqui. E é emoção, emoção pura, que a gente vive desde o primeiro painel até o último, que é surpreendente. A gente vê toda essa encenação que o Grupo Desencanto realiza há mais de 30 anos. De fato nós estamos vivendo um tempo de Páscoa, e o tempo de Páscoa é de um renascimento de Cristo. Mas renasce em nós, nesse momento, a esperança de dias melhores, de esperança de que nós estamos realmente vencendo a pandemia. E com certeza esse evento hoje traz para nós uma mensagem carregada de muito valor. Que é esse valor de sentimento, do amor no coração. Nós estamos aqui de braços abertos para acolher o que nós temos de melhor, para promover o que nós temos de melhor. E aqui nós estamos acompanhando a 30ª edição, aqui nessa retomada, após dois anos que ela ficou parada por conta da pandemia. E hoje o município de Trindade recebe centenas de visitantes. E isso injeta na economia local, movimenta a economia local da nossa cidade. A nossa cidade está preparada nessa Semana Santa. O prefeito Marley Júnior preparou toda a cidade, apoia todos os eventos culturais e religiosos das cidades para receber os turistas que trazem para a nossa cidade, movimentando o nosso comércio local, os restaurantes, bares, a rede hoteleira. E para o município de Trindade é sempre um prazer estar recebendo e acompanhando todo mundo. A Trindade nacionalmente é reconhecida através de um grande grupo de teatro, de uma grande encenação, de um grande espetáculo, que mobilize esse tanto de pessoas que vêm desde de manhã para acompanhar todo o trajeto da vida, paixão e morte de Jesus. Como cristão, eu vejo esse momento como um momento importantíssimo. Às vezes até o momento que você faz uma reflexão, a questão da vida nova, a pausa Páscoa aí. Mas esse momento agora é um momento que a gente tem que refletir, onde que é a morte de Cristo e todos os pecados nossos morrem naquela cruz com arrependimento. Então é um momento de muita reflexão, enxergar isso na nossa sociedade e dar importância para que nossas famílias sejam cada vez mais abençoadas. Quanta gente, hein Solange? É verdade, a multidão ali naquela caminhada. Olha, bastante pessoas, né? Depois também teve pescaria no lago que vai ao ar na próxima semana. Leia, ouça e assista. De olho no social, a notícia em primeiro lugar.